Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Fala pessoal do meu canal, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal Hoje, 31 de outubro de 2020, último dia do mês de outubro É pessoal, são 7 horas e 46 minutos Está chovendo aqui em Imbu das Artes Quer dizer, agora a chuva deu uma paradinha, mas choveu a noite toda E a temperatura galera, está na casa dos 19 graus Está friozinho aqui na cidade de Imbu das Artes Galera, acabei de acordar Acabei de acordar E é o seguinte pessoal Já tomei meu café E já liguei para a firma Eles me mandaram fazer um carregamento aqui na Vigor Fica aqui para trás, aqui para o lado, para cima Vou ter que sair, descer aqui Fazer o retorno e voltar E lá na Polícia Rodoviária de novo E retornar e voltar para subir É do lado aqui Num posto aqui de gasolina E vamos carregar ali para Salvador, Bahia É, vamos para Bahia agora pessoal Certo galera? Vamos lá então? Vamos dar início aqui a mais um dia de trabalho E vamos subir para o Nordeste agora Graças a Deus Vamos fazer mais uma caminhada ali para Salvador, Bahia Vamos lá pessoal? Cinto já colocado, né? Nunca deixe de usar o cinto Sempre eu falo isso no meu canal E... Tamo junto e misturado Certo galera? Vamos lá? Vem comigo Mostrar para vocês aí um pouquinho da trajetória Olha aí, ele está Meio chuvosinho aqui Mas... Está gostoso Está tranquilo Vamos lá? 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 Vamos fazendo aqui O contorno aqui Para sair ali na portaria Em seguida vamos ali para vigor Fazer um carregamento Pois é pessoal Mês de outubro Acabou Faltando Apenas Dois meses Para terminar o mês de outubro O ano Para terminar o ano de 2020 Tem um nove eixo parado na balança aqui do lado Na balança três Então eu vou sair na balança quatro Vamos ali que tem que fechar o peso de novo Bom Já liberou a minha saída aqui O guarda Agora vamos descendo aqui na caminhada Até a vigor É pertinho ali pessoal Não é longe não Vamos tomar cuidado na saída dessa balança aqui Senão a gente corta o pneu O pneu sobe em cima da ponta de ferro lá Ontem a noite pessoal A hora que eu cheguei aqui Tinha uma fila de caminhão aqui Estava chovendo E não me desceu um cara aqui Com uma carreta Acima do limite de velocidade Chegou na curva ali Ele quase esbarrou a carreta dele na minha Porque na hora que ele pisou no freio A carreta rabiou A carreta quis dar um L aqui O cara é maluco Descer aqui Acima do limite Ai cada doido que a gente vê aqui Pelo amor de Deus Aqui tem que descer devagarote Aqui não é Rodovia Pista de velocidade Aqui é É uma rua particular Então tem que tomar cuidado Na hora de descer aqui Olha o Demeneque Transporte Demeneque Dá uma paradinha aqui Pra ver como é que tá a situação dentro do baú Pra poder chegar Me apresentar lá No próximo cliente E aí 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 Vamos lá. Bom, vamos saindo, né? Tá tudo chique e bacanizado lá dentro do baú agora. Vamos fazer o retorninho aqui e vamos ali para o cliente fazer o carregamento. Vamos pegar já logo de cara uma filinha de caminhão na pista de lá, onde está passando o Tecmar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar aqui por baixo do viaduto, fazer o contorno, né? Vamos sair para a esquerda. Aqui é a entrada de Embu das Artes, pessoal. Vamos lá. Esse caba está numa lerdeza de meu Deus do céu. Está perdendo a placa traseira dele, ó. A placa caindo, ó. Vai saindo, patrão. Vai saindo, patrão. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque já passou aqui a viatura do resgate da concessionária. Tô vendo lá na frente uns giroflex de carro de polícia. Tem um camarada no meio da pista desviando o trânsito para as direitas. Bem lá na onde eu vou fazer o retorno. Rodovia Regis Bittencourt, KM283, BR116. É, com certeza alguém já se acidentou por ali. É complicado, né? Meu Deus do céu. Acho que o pessoal não tem muita consciência não do perigo. Poxa gente, vamos conscientizar aí quando chover, vamos diminuir a velocidade, vamos respeitar os limites de velocidade, respeitar a distância entre um carro e um canhão ao outro. Toma uma distância boa para não ter esse perigo, gente, de se acidentar, bater. E é complicado, mas o pessoal não quer nem saber, né? A maioria dos motoristas entra dentro de um carro, de um caminhão e acha que tem peito de ferro. Infelizmente, é desse jeito. Há umas cargas, umas cargas extensivas aqui, ó. 42 metros de carga, essas carretas aí, ó. 4,20 metros de largura. E 42 metros de comprimento. Mamute, transporte. A polícia rodou, a polícia rodou, a polícia militar aí. Esse cara do caminhãozinho tá querendo entrar, vamos deixar ele entrar. Bom, ainda bem que do outro lado não tem tanto. Porque eu vou pegar o outro lado daqui a pouquinho ali no retorno. Sat, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O트OS 2,05 metros de largura. Ele chega ali e leva por dentro daquela vicinal e vai sair lá na frente. Ele chega ali e vai sair lá na frente. Ele chega ali e vai sair lá na frente. Ele chega ali e vai sair lá na frente. Ele chega ali e vai sair lá na frente. Ele chega ali e vai sair lá na frente. Ele chega lá na frente. Ele chega ali e vai sair lá na frente. Ele chega ali e vai sair lá na frente. Se for mesmo Cuiabá, eu prefiro Cuiabá. Vamos aguardar aqui a resposta da gestora lá. Mas vamos fazer o retorno aqui e vamos voltando agora sentido garagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a chuvinha continua aqui na cidade de São Paulo, pessoal. É, capital da fumaça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, pessoal, parar de novo aqui, né? Que ela já me respondeu Vamos ver Aqui Qual é o destino agora Vamos lá Pois é pessoal Mudanças de plano né Como eu falei Peguei a carga Lá no galpão de Itupeva Pra Cuiabá É isso aí, vamos que vamos Vamos pra Cuiabá Vamos carregar lá no galpão Na Freelog Pra Cuiabá Vamos passar um pouquinho de calor Lá no Cuiabazão Lá no Cuiabrasa Como se diz Vamos que vamos E o trânsito continua ali ó Por causa de uma pessoa Que vai atravessar a rodovia Sem prestar atenção Até o transtorno que dá É complicado viu Mas graças a Deus Ele também não Não se machucou né Acho que o cara só esbarrou nele Tava normal Não tinha machucado nenhum Não tinha nada Mas é isso aí pessoal Vamos que vamos Vamos em frente Porque atrás vem gente Como houve mudanças de planos aí No meu carregamento A gente segue Direto Pra Itupeva Esquece a vigor Esquece Salvador Olha Rimou Olha o trânsito Olha o trânsito Que tá do outro lado Meu Deus Rodoanel Três quilômetros Imigrantes Sanchieta Mauá Santos Raposo Tavares Castelo Branco Anhanguera Anhanguera E Bandeirantes Pra falar meio rápido É complicado hein É fácil não Mas a gente vai aprendendo Saída 282 Zembu Retorno a 500 metros É aqui onde eu tava São 8 horas e 47 minutos Saindo aqui da cidade de Embu das Artes Direcionado a Itupeva pessoal Certo galera Vamos que vamos Pois é pessoal Quando for atravessar uma rodovia também Pessoal Prestem muita atenção Pra atravessar uma BR Uma rodovia Pra não ser atropelado pessoal Que é complicado Ninguém quer atropelar ninguém Certo? Isso é a realidade Ninguém quer atropelar ninguém Mas Às vezes Do nada Acontece o atropelamento Infelizmente A chuvinha aqui já tá caindo Tá bom São da serra 12 km São Paulo 26 km Rodoanel a 1 km Olha o cara da pampinha Doido de tudo Fora da casinha Eita meu Deus do céu Não é fácil não Viu? Essa motoristada aí Que Acha que tem peito de ferro O sol tá querendo sair aqui Pessoal Aqui em São Paulo Aqui na Embu das Artes Mas as nuvens Tá mais forte Do que o sol O sol tá querendo Das cara Mas A chuva tá um pouquinho Mais forte Do que ele Vamos sair ali Pegar o Rodoanel Sentido Campinas Imigrantes Sanchieta Raposo Tavares Bandeirantes Saída à direita Rodoanel Saídas à direita também Sanchieta O que é isso? 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 O que é isso?